MVP, ah Não tá primeira pessoa, mano, gostei, viu Tipo, não tá mais primeira pessoa, né, mano Tá porra Matei outro, matei outro, o último finalzinho do branco, vem comigo, vem comigo Ah, a bala dessa porra não acaba não, é o pente infinito, é Que porra é essa? Ah, acabou Matei, 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 matei Cara, a bala não acaba, filho Vem Passa a visão Passa a visão Passa a visão Passa a visão